Pulo de rola e eu de gangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Pulo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pé de moleque e a luz em canela Moleque só daqui me deixa trabalhar Eu já saio correndo pra pera dos pássaros E pra passo voando pra todo lugar Tinha uma avenginha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma picada com a mão assada E olhar pra Maria do Juá Tinha uma avenginha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma picada com a mão assada E olhar pra Maria do Juá Pulo de rola e eu de gangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Pulo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Eu tenho uma viagem de canela Moleque só daqui me deixa trabalhar Eu já saio correndo pra pera dos pássaros E pra passo voando pra todo lugar Tinha uma avenginha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma picada com a mão assada E olhar pra Maria do Juá Tinha uma avenginha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma picada com a mão assada E olhar pra Maria do Juá Tinha uma avenginha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma picada com a mão assada E olhar pra Maria do Juá Tinha uma avenginha no canto da rua Tinha uma avenginha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma picada com a mão assada Vem olhar, trabalhar, fazer o ar Formou de rola e de candada Eu tenho pra vender quem quer comprar Formou de milho, proa e focada Eu tenho pra vender quem quer comprar É de mulher que a luta e canela Como é que essa gatinha deixa eu trabalhar E se eu sair com a ruta, a vida nos passa Eu faço um ano pra cantar De uma vendida na cruz da rua Pôr de um mangueiro e o seu mar Toma uma picada com um flasso Vem olhar, trabalhar, fazer o ar Tinha uma vendida na cruz da rua Onde um mangueiro e o seu mar Toma uma picada com um flasso Vem olhar, trabalhar, trabalhar, fazer o ar Toma uma picada com um flasso Toma uma picada com um flasso Toma uma picada com um flasso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.